Perdeu, mano! Vamos, peso, perdeu! Perdeu! Venho andando No rosto para o sol Perdeu, mano! Perdeu! Perdeu! Peso do mundo Na palma das minhas mãos Eu tenho olhos por todo lugar Pra proteger os meus irmãos Eu sempre faço o que posso pra quem tá comigo Quando o tempo abrir e o céu estrelar É quando vou levantar Levar os meus comigo Todos juntos vamos Para um novo lar Bem longe daqui A liberdade chama Chama o meu nome Eu vou continuar Sinto o coração vibrar Bem cedinho Antes do sol brilhar Nós vamos andando Pela linha que nos separa Vamos passar pela lama Isso não vai nos parar E não me importo em me machucar Se for pra nos salvar Se for pra nos salvar Vou lutar com a força Continuar Eu sei o que está por vir Vai pesar Vai pesar Porque estou só E eu posso falhar Mas eu vou tentar Enquanto uma estrela brilhar Levantar Levanta Todos juntos vamos para o novo lar Bem longe daqui, a liberdade chama Chama o meu nome e eu vou continuar Levanta, vou para os meus comigo Todos juntos vamos para o novo lar Bem longe daqui, a liberdade chama Chama o meu nome e eu vou continuar Sinto o coração vibrar Eu vou procurar um lugar para nós Eu vou procurar um lugar para nós Eu vou procurar um lugar para nós Uuuuuh, 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 uuuuuh.